Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativa Virtual. Hoje eu vou apresentar para vocês o último relatório de desempenho mensal da Caixa Seguridade que saiu referente a março de 2022. Também um comunicado ao mercado relacionado à USE Minas, um comunicado ao mercado relacionado à EDP e Legias do Brasil e um comunicado ao mercado relacionado à Vale sobre o seu programa de recompra de ações e fazer alguns comentários. E desde já, convido vocês a se inscreverem no canal e deixarem um like neste vídeo justamente para estimular que eu continue trazendo vídeos como esse que servem de ferramenta para o investidor. Lembrando de ligar o sino de notificações. Então, bora para o vídeo! Então, começando como está o mercado no dia 16 de maio de 2022, que é o fechamento desse dia de pregão na Bolsa de Valores. Mas só lembrando, caso vocês queiram que eu faça análise técnica de algum dos ativos mencionados nesse vídeo ou tenha o interesse de análise fundamentalista, peço que vocês deixem nos comentários abaixo justamente para entender que é um conteúdo relevante e assim eu posso avaliar de trazer especificamente o que vocês mais querem ver. Mas começando a falar aqui do índice da Bolsa de Valores, o Ibovespa teve forte alta no dia 16, fechando a mais de 108 mil pontos, representando 1,22% de valorização e uma negociação de R$ 18,6 bilhões. Ainda assim, é uma negociação baixa para o índice da Bolsa de Valores, mas que de todo modo trouxe forte alta nesse pregão da segunda-feira, e que inclusive chegou a romper os 108.500 pontos, porém fechando no 108.233 no final do pregão, com um dia que teve forte tendência de alta durante todas as horas do pregão. E com isso, o mês de maio apresenta uma alta de 0,33% para o Ibovespa e o CDI em 0,46%. Já no ano de 2022, alta de 3,25% e CDI 3,76%. E com essa forte alta, naturalmente, as maiores altas tiveram oscilações maiores do que as maiores baixas, com forte destaque aqui para as top 5, tendo a Melius com o Cash 3, liderando a alta desse dia com 6,25%. Mas também a SLC, a Agrícola com 5,42%. A Ezetec, que é uma incorporadora, fechou em 5,22%. A Eneva em 5,14% e que inclusive é uma empresa que conseguiu fazer um turnaround e apresenta lucratividade nos últimos quatro anos. O problema dessa empresa é que realmente ela reinveste praticamente toda a sua lucratividade e não tem distribuído dividendos desde 2009. E também a Ultrapar, com o GPA 3, valorização de 5,12%. Nas maiores baixas, destaque aqui para os ativos, MBR 3, com 3,03% de queda das suas cotações, BIF 3, com 2,04% e a JBS com 1,89%. E agora trazendo para vocês o desempenho mensal que a Caixa Seguridade acabou de divulgar, ou seja, divulgou hoje, dia 16 de maio de 2022. E esses dados são referentes ao mês de março de 2022 e que também contemplam dados da SUSEP. E que de maneira geral, nesse relatório aqui de março, a empresa divulgou resultados excelentes. Começando pelos destaques, temos a Previdência e também o Seguro Residencial, que tiveram forte crescimento, respectivamente 16,6% para a Previdência e 13,3% para o Seguro Residencial. Sem falar dos quase 10% relacionados à capitalização, que segundo a companhia, foi o terceiro maior faturamento da história do Seguro de Vida. Sem falar que a Previdência também teve crescimento fortíssimo aqui nas suas reservas e mais 21,9%, dando continuidade ao crescimento do mês anterior, ou seja, de fevereiro, e que inclusive eu trouxe para vocês aqui no canal Ativirtual. Mas foi a capitalização que realmente teve um destaque excepcional agora nesse mês de março, sobretudo comparando ao mês de fevereiro, com esse crescimento aqui de 24,3%, chegando aos 120,8 milhões de reais. Sendo que, de maneira geral, o crescimento aconteceu para todos os ramos. Como vocês podem ver, destaque aqui para o habitacional, crescimento de 5,7%, o de vida de 6,3%, porém, presta mista caiu 7,6%. Também aconteceu uma grande queda para os acidentes pessoais em 21,5%. Em contrapartida, crescimento fortíssimo para o residencial em 13,3%, além dos outros não estratégicos, que a companhia cresceu 44,3%, conseguindo compensar essa queda aqui com facilidade. Porém, quando falamos do acumulado, presta mista acumula uma queda de 37,7%, acidentes pessoais 24,2% e a categoria de não estratégicos teve redução de praticamente 30%. Mas o seu maior ramo, que é o habitacional, crescimento de praticamente 5%, o de vida praticamente 8% e o residencial em 6%. E é natural que a caixa de seguridade consiga esse desempenho diferenciado aqui no habitacional, tanto no mensal quanto no acumulado, justamente por conta do forte desempenho que ela tem no crédito imobiliário. E assim acontece os cross-sell, que são as vendas cruzadas, uma forma elegante de dizer que os produtos ou serviços são vendidos para os seus clientes de acordo com a necessidade dele ou do produto. Porque é muito comum que quando você vai fazer um empréstimo imobiliário, a caixa econômica também te oferece outros serviços, justamente para facilitar a aprovação do crédito imobiliário. Então, por essa razão, a caixa de seguridade acaba levando vantagem aqui no seu seguro habitacional e também no seguro residencial, trazendo esse forte crescimento dos 13,3%. Mas o destaque que a empresa relata aqui é o ramo de vida, que teve o terceiro maior faturamento da sua história, com aumento de 6,3% na emissão de prêmios mensais referentes ao mesmo período do ano de 2021. E na modalidade de pagamento mensal, também foi priorizada. Teve composição de 5 vezes maior nas vendas totais comparado a março de 2021. E agora falando sobre a sinistralidade, houve queda em praticamente todos os ramos, aqui no habitacional, no de vida e no residencial, justamente pela redução de sinistros relacionados ao Covid, comparando março de 2022 com março de 2021. Agora, quando se compara março de 2022 com fevereiro de 2022, aí nota-se um aumento devido ao aviso de sinistros que foram ocorridos em meses passados, e que inclusive houve avisos represados em períodos anteriores, e que assim chegaram a atualizar os indicadores desse relatório mensal, e é por isso que a empresa relata que isso não representa uma tendência de alta, mas se trata dos avisos represados, que vieram justamente de outros meses e que não tinham sido apurados anteriormente, e que segundo a companhia, aqui nos seus destaques, entre março de 2022 e março de 2021, o índice de sinistralidade, na visão consolidada, apresentou queda de 5,1 pontos percentuais, que está relacionada aos sinistros por Covid do período do ano de 2021, e que segundo ela, esse comportamento foi influenciado pelo ramo habitacional, que no acumulado, o índice registrou queda de 3,2 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2021. Agora trago para vocês o comunicado ao mercado relacionado ao uso em Minas, que também foi publicado no dia 16 de maio de 2022, data de gravação desse vídeo, e que aqui é para informar redução de participação acionária relevante. E a participação acionária relevante é da Titi International Asset, que emitiu uma nota para os em Minas, e que trouxe nesse comunicado como uma tradução livre do inglês, informando que ela vendeu no mercado secundário, e que segundo ela, no curso normal das suas negociações, parte da sua posição, e agora ela possui uma participação minoritária de 4,77% das ações preferenciais classe A de emissão da companhia. E é por isso que ela mesma declara que esse investimento minoritário não tem por objetivo alterar o controle ou a estrutura administrativa da companhia. Então, é importante que os acionistas conheçam que essa gestora de ativos e riscos de mercado vendeu boa parte da sua posição acionária. O próximo é o comunicado ao mercado relacionado à EDP, que também foi publicado no dia 16 de maio de 2022, em que ele comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a ONS autorizou a operação comercial das instalações da EDP Transmissão SPMG, que teve 3 meses de antecipação frente ao cronograma da ANEEL. Então, uma obra super eficiente, entregue antes do prazo, e que inclusive vai adicionar uma RAP, ou seja, uma receita anual permitida, muito relevante aqui para a companhia, de 248 milhões de reais. Lembrando que essa aqui faz parte da primeira etapa do quinto leilão de 2016, sendo a EDP Transmissão SPMG a titular da concessão dessa transmissão referente a duas linhas de transmissão, com mais de 1.500 torres que percorrem 740 quilômetros de linha de transmissão. E segundo a companhia, essa entrega com antecipação frente ao cronograma da ANEEL constitui em mais uma demonstração de competências distintivas da EDP Brasil em transmissão, a qual representa atualmente um dos seus principais focos estratégicos e que inclusive eu trouxe para vocês em vários vídeos aqui do canal, falando exatamente desse ponto, que está se tornando ainda mais interessante avaliar a EDP Energias do Brasil como sendo uma empresa que está investindo bastante no setor ultraperene, que é justamente o setor de transmissão de energia elétrica. Vai lembrar que a EDP Energias do Brasil ainda possui geração e distribuição. E agora, por fim, o comunicado ao mercado emitido pela Vale, informando que ela concluiu o seu programa de recompra de ações iniciado em outubro de 2021 e acabou de iniciar um novo programa de recompra. Esse comunicado também foi publicado no dia 16 de maio, dizendo que ela concluiu esse programa de recompra de outubro de 2021 de 200 milhões de ações e ela acabou tendo um preço médio por ação de 17 dólares e 56 centos, no investimento total de 3,5 bilhões de dólares. E quem tem acompanhado a Vale desde 2021, com certeza consegue perceber quanto que a Vale tem valorizado nas suas cotações e, obviamente, essa recompra de ações que foi concluída, ela acabou agregando valor para os investidores. Ainda mais porque agora que ela possui essas ações em tesouraria, ela pode decidir por fazer cancelamento ou vender novamente no mercado. Caso ela decida fazer o cancelamento das ações, ela vai manter o seu capital social, mas reduzir a quantidade de ações, fazendo com que os próximos dividendos sejam ainda maiores. E caso ela decida vender no mercado, ela vai reforçar o seu caixa por conta desse spread, ou seja, a relação entre o que ela pagou e quanto ela consegue vender no mercado e, posteriormente, trazer dividendos extraordinários com base nesse caixa gerado. Ainda mais porque agora a Vale também está informando que neste dia, ou seja, dia 16, ela iniciou um novo programa de recompra de ações, onde ela pretende adquirir até um máximo de 500 milhões de ações, ou seja, duas vezes e meia a quantidade de ações que ela tinha comprado no ano de 2021 de 200 milhões de ações. E o prazo para ela fazer essa recompra será de um ano e meio, ou seja, 18 meses. E, com certeza, isso indica duas coisas para o investidor da Vale. A primeira é que a própria companhia acredita no próprio resultado e também, provavelmente, na avaliação da Vale, as suas próprias ações estão descontadas no mercado. Então, essa é uma interpretação que podemos tirar desse comunicado da Vale que vem se permeando desde o ano de 2021 e que vai atravessar até o ano de 2023. Bem, meus amigos, agora eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito dessas empresas, sobretudo se você já é acionista de alguma delas, porque aí peço que você compartilhe suas opiniões e experiências nos comentários abaixo, porque certamente poderá ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e liguem o sino de notificações para ficarem bem informados e um agradecimento especial para os membros do canal que favorecem que esses conteúdos sejam feitos para toda a comunidade.